Vê o negócio do grupo aí, o lance de incluir áudio do grupo aí, bota aí, incluir áudio do grupo, botou? Botou, incluir áudio do grupo, 1 Tem que falar de coisas paralelas, vou falar só de videogame agora E o melhor canal de gamer que tem depois do tio John é do Totoro Que Totoro, que que é isso? O Totoro, aquele canal Totorial, caraca, o melhor canal de AI, muito tosco, mano Aquele cara do Porta dos Fundos, aquele gordo mórbido, ele tem um canal de... Pô, muito engraçado John, o gordão, ele chama os caras do Porta, que são... E o canal é muito tosco Ai, usa a pilha, ai, 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 porcaria, usa a pilha, usa a retradora É tudo retradora É tudo retradora É tudo retradora Pô, a gente tinha falado isso há 3 horas atrás Ligarão e incluir áudio do grupo? É, tava jogando porra Sim Alguém incluiu? Ah, pode dar paulo não Eu incluí Alguém clicou lá em grupos Incluir áudio do grupo? Sim Sim Pode dar paulo só Pode dar paulo são teilélase Então cOOOOOO Deixou ver como ta sendo a transmitição aqui no... Bin 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 do Michael Jackson? Wee Ah, caramba BIN Duup tuururuuru Ué! Caraca! Examine a segunda dada Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John Estamos aí preparando para fazer uma live Ou tentativa dela pelo menos Do novo game free to play Lançado para o Xbox One, para o Play 4 E acho que para o PC também Marvel Heroes Omega Bom Estou aqui para me ajudar nessa empreitada louca Dois amigos meus Se bem que apenas um vai jogar comigo Que é o já conhecido, corriqueiro, famoso Mito Jeff Beast Fala aí Jeff Beast E aí pessoal Vamos jogar esses malos perreiros Você já disse que é um lixo Que eu não gostei Vou ser obrigado a jogar Deixar isso bem claro Por enquanto Está me agradando Eu achei ele bastante parecido com o Marvel Aquele Marvel Ultimate Alliance Quem gostou daquele jogo Você vai gostar Eu gostei de Marvel Ultimate Alliance É um jogo que eu gosto bastante É bastante parecido Visão, tudo mais Estilo de jogo E... Evolução, tudo mais É um RPG né cara Um RPG para jogar com a galera aí Multimassivo Como diria aí E cadê a galera Cadê a galera Bom Eles vão chegar Estamos fazendo a transmissão aí pelo BIM Diferentemente aí do Twitch O Twitch está uma Beleza Hoje está uma beleza o Twitch Então vamos tentar essa loucura aí pelo BIM mesmo Essa plataforma louca aí da Microsoft Que até agora ainda não vingou também Bom Vou começar aqui Já escolheu sua conta Vou começar o jogo tá Aí eu vou te chamar para O quebra-pau aqui Pro lado do pau Ô John Estou aqui também tá Ah desculpa Esqueci de falar Desculpa Estava tão quietinho né E aí também É um ratão da minha vez O nosso amigo O Jojoé Fala Jojoé É mim Fala galerinha do YouTube Nosso amigo aí De longa data Vira e mexe Participa com nós aí na live E aí Mas aí Fazer um Um adendo aqui Um jogo de graça Tá bom Então O que é o problema, soldier? Só to esperando que saia o Street Chaves por aqui. Melhor Street Chaves, não? Estou esperando que saia o Street Chaves por aqui. Bom, eu vou ter que te chamar para jogar, entendeu? Deixa eu só acabar aqui com um negocinho aqui. Esperando. Saca-lê-pau. O que é isso? Morta-lhe. Só um riminho essa hora. Por que ele não gosta do Mixer? Vamos lá. Select ou back. Pari. Criar uma pari. Private session. Pari. 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 Vamos invitar o safado aí do Jeff Beecher. Invite. Invite. Quero saber cadê o resto do pessoal do grupo? É, cadê? O nosso pessoal do grupo X-Posters aí. É, cadê eles? Cadê eles? Sumi. Acho que aceitei aqui, não? E aí? Aceitou? Cadê? Cadê você? Eu acho que aceitei. O filho não apareceu aí. Pera aí. Eu acho que viu um gatinho. Tá aqui o Capitão América aqui, eu jogando. Mentei o Capitão John. Aceitei. E agora? Como fala? Certo é entrar, né? Certo é entrar, né? Certo. Bruno? Margo de que tinha eles. É, Bruno. Não é só você. Uh, você vai iniciar aqui. Tem que durar. Tá faltando. Tá faltando. Só não tem pulo, né? Esse jogo só não tem pulo. O teu bonequinho tá aparecendo ali, cara. Level 10? É. Você tá no level 10 já, você? Cadê você? É. Falou que é ruim. E agora? Cadê você? Ah, eu tô bem. Me aclimatado. Cadê você? Eu tô jogando já, mas cadê você? Você tá fazendo o quê? Nós temos os Altron Sentries vindo e quente. Primeiro. Primeiro. Ah, primeiro. Claro, pô. Que ideia, meu Deus. Tá pedindo que você botou load. Primeiro. Primeiro. Eu não bordei nada. Só liguei. Parece um mato de quantidade. Como é que partiu o seu livre? Chama de mim. Não sei. Eu entendo. Eu não bordei nada. Acertei aqui. Eu não bordei nada. Não bordei esse eco. Eco, 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 eco. A chuva parou, também tô sem eco aqui. Dê outro. Tô, aceitado. Ah, tá ligado não. Tô. Bem bem. Funcionado. Tá carregado aqui. Chegou o botar no grupo? Não botei não. Ah, tá vindo aqui. Quem for inscrito no canal vai ser avisado. Vou avisar aqui. Tô vendo aqui, o teu já tá ligado. Já tá ligado no YouTube. Só tá o tag. Tagzinha pra dizer que cara tá ligado. Dá pra ver pra ele. Ah tá, tá com a tag. Com a musiquinha. Tá ligado. Tá ligado. Só pra saber. Estamos online. Estamos online. Tem que clicar aí. Muito difícil. Só abrir pelo navegador. Tô esperando o meu amigo Jefferson entrar no jogo. Jogo sozinho. Tô ao vivo no micro. Tô ao vivo no micro. Parece que tem aqui. Tô com você aqui. Tô com você aqui, cara. Cadê você? Tô dentro do prédio. Cadê você? Tô. O Scooby Doo. Tá aparecendo o Capitão América aqui, cara. Tá aparecendo, mano. Tá aparecendo o Hulk pra mim aqui. Só aparece na potinha. Potinha, mano. Onde é que você tá? Tô dentro do shopping já. Onde é que você tá? Isso aí, Leandro. Isso aí, Leandro. Isso aí, Leandro. Ahn... Tem começo do jogo. Não te vi ainda. Tem começo do jogo. Não te vi ainda. Tô matando os inimigos aqui, sim. Que lugar que você tá? Plantando inimigo, cara. Que tu tô vendo? Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Tem que tirar o que? Tem que tirar o que? Tem que tirar o que? Escadaria. Escadaria. Escadaria do metrô, cara. Tu não tá na primeira fase. Não é possível, cara. Caraca, eu tô... Pra onde? Me chamou? Me enviou? Onde que eu te vi? A gente não veio... A gente veio pra lugar nenhum, cara. Ó, eu tô numa tal de... Vai, vai... Como é, Natasha? Eu não quero saber como eu vou fazer. Tô atingido. É só que eu tenho um cheiro. Você está indo e troca? Pode. A hora de chamar a Cavalry. Swartloo, chamando para mim. É difícil, cara. Tudo dá errado com ele, pessoalmente. Não consegue fazer nada certo. Eu só chamei para o jogo. Chama para o jogo e não consegue aceitar um convite, cara. Meu Deus do céu. Cadê o teu boneco? Cadê o teu boneco? Eu quero abrir os jogadores. A cena é o que eu quero pincar. A cena é a dia. Toda a cena é o nome. A cena é o meio. Acho que vou abrir as duas вещas. A cena é o meio. E a cena é o meio. A cena é o meio da cena é o meio B Ord? Onde fica a cena é o meio? muito legal A ultrana quase chegou a full power. Você quer lidar com isso? Ou eu devo chamar em alguém outro? Onde você está? Controle! Você é o Ranger Ful, eu estou com um Drone. Eu estou com um Drone. Você é o Drone. É o começo, por que o começo do jogo. Você é o Drone. Vamos apresentar um Drone, vai começar a jogar lá e vai dar certo para o Drone. Eu não sei, esse aqui já está longe. Eu comecei no começo, só você aqui. Eu pensei que você já quiser. Eu pensei que você já quiser que eu não estava. É lógico, mas o Drone tem que jogar no começo, cara. Estamos fazendo live. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Espera, estou com uma dúvida no final. Eu estou com uma dúvida no rafo. Eu estou com um Drone. Eu estou com um Drone. Agora eu vou entrar no Drone, Jett. Vou falar aqui com a Maria. Vou poder comer. Agora eu vou escolher os heróis. Vamos ter uma galera boa de heróis aqui, cara. Vamos ter uma galera boa de heróis aqui, cara. Vamos falar com a Mariana. Tem o Hulk, tem o Punch, tem a Angela. A Angela é do Thor, né? O Drone. Blade. É o Blade. É o Blade do Mion. Fera está esquisitaço, cara. Olha com cara de drogado aqui. lord. Capitão Marvel. Glússis. Sucrops. Chung七. Dottor Destione. Deadpool. Deadpool. O Daddy Devil, o nosso querido demônio do mundo. Olha o Ghost Rider, do queiro fantasma. Olha o Kyrie, eu vou jogar com ele. Pô, todo mundo aí. Iceman, Iron Fist, o Punho de Ferro. Eu terminei de ver a série do Punho de Ferro. Eu gosto do Aquaman. É, eu gosto do Aquaman. Punho de Ferro é bom. Punho de Ferro é melhor do que o Luke Cage. O Jedi, o Kid Pride, o Shrek, o Shrek. O Shrek, o Shrek, o Shrek. Eu não sei se o Shrek é tão ruim que é. O Shrek, o Shrek, o Shrek. O Shrek, o Shrek. Olha o Cabaleiro da Lua. O Batman da Marvel. O Batman da Marvel. O Batman da Marvel. O Spider-Man. O Spider-Man. Olha, pra quem gosta e pra quem curte. Tem este Hulk também. O Shrek também. O Shrek. O Scarlet Witch. Um Feiticeiro Escarlate. Olha o Rocket Raccoon. Ah, vou escolher o Rocket. Mulheres Kill. Eu nunca vi falar nisso. Star-Lord. Tem um E aí, quem ele escolhe? Mulher de quilo, é claro. Mulher de quilo, né? Pô, meu Deus do céu. Uma mulher com um rabo de quilo, cara. Vou pôr no dela, meu. Vai deixar lixo, vida nua. Reciclar. Tem quem curte. Tem quem curte, tem a Shugug também. Tem quem é chegado. O Shugugzinho. Tem quem é chegado. Segui campo vermelho. Camilo da lua. O de Iron Man, cara. Olha, um trístico de armadura. Armadura extremis. Ah, Iron Man. Home armor. Shotgun. Caralho. Até abrir, né? Um dos extremis. E aí, pra onde tu tá? É de você. Desculpa. Desculpa. Não, não. Eu quero saber como é que eu saio daqui. Tá aonde? Desculpa. Vamos embora. Você está pronto para ir? Eu quero sair e voltar para... Voltar para a área de... Área formada. Todo mundo junto. Desculpa. Bom, acabei de sair daqui de onde eu tava. Vamos ver se de repente se encontra aqui. Tem um Jett. 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 Entendido. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Não consigo. Tá morrendo de foda aqui. Mas será possível? Teleportation. Tem um negócio aqui de teleportation também. Acho que é pra te trazer, pra onde eu tô. Reboleito? Passa isso. Reboleito. Só que tá desabilitado onde eu estou. Espero um pouquinho que vou tentar achar. Deve ser algum lugar onde você troca de herói. Dá pra trocar. Dá o que? Dá pra trocar. Dá pra trocar. Tem lugar pra trocar os heróis. Tem um instante aqui, mas... Puxa. Oh, ele me pôs se pirando? Ah, o que? Puxa, ele me pôs se pirando. Desculpa, não está acontecendo. Ele me pôs se pirando agora. Eu preciso de um jolt! Matei um jolt verde. Isso porque eu não gostei do jogo. Agora é bom. Agora é bom. Todo lugar que eu passei que eu já matei os caras, está livre agora. Aqui eu achei você. Não, não. Cadê a viagem? Ah. Ah, eu também subi no aqui. Pode colocar a viagem aqui. Oh, bravo! Eu não posso atacar eu também! Eu não posso atacar aqui. Não pode levar a viagem. Ouvir o outro. Ouvir o outro. Belga. Ouvir o outro. Vamos... Vamos. Vamos! A gente vai dar um bem pra aqui no dia do Punish, deixa eu matar já de geral, só na macaquinha. Ah é? Oito puta, vou matar rápido. É, só na macaca. Vem pra parir. Oito de força, né? Oito de tiro. Deixa eu ver a combinação melhor. O que? Deixa eu ver você aqui. Nada. Deixa eu ver os seus inventários, peraí. Deixa eu ver as coisas aqui. Nos três inimigos. O Agulhex aqui. Olha que falso. Cadê você? Eu ia matar um inimigo. Nossa, perde. Tem um perde. Vai, vai, vai. O outro de cara ele tem um... Nossa, a missa aqui. O outro de cara ele tem um... Tinha que imagem. Depois vou trocar pra Shihunk. Humm, Shihunk? Hummm, Shihunk? Hummm, Shihunk. Hummm, Shihunk? Hummm, Shihunk. Tô dizendo que a mensagem fica com esse jogo. 3 E aí A solução da EMA A solução da EMA A solução da EMA Tem que de vez em quando mexer nesse campo todo aqui E aí Tem que sair andando e correndo Só matar Se inscrever E aí E aí Deve ser queima Se vai me derramar É hora de jogar Oh, olha É hora de jogar O que é isso? E aí 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 Curto e aí E aí E aí e aí O que é isso? Que momento você é nerd, né? Tudo que a gente gostava e tudo que a gente não podia ficar na moda Que momento Cara Não é o problema É o fim de alta investimento Opa Opa Arquivement 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 Opa Vamos voar Olha Vou viajar para a torre Stark Torre dos Avengers Vou clicar aqui Vamos ver se tu vai junto comigo agora Lembra, John? Se eu tiver, eu me vejo Caraca 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 O Electro Uma roupa clássica com aqueles raios Aquela mágica de raios aí Aquele cara cabeçudo com o lado dele Um top Caraca de bom Marvel que mete a aliança, cara Sopa de heróis Sopa de universo da Marvel Todos tinham como sempre um drone Um drone da Marvel Acho que é um drone Eu acho que agora dá para trocar de heróis Se quiser Aqui eu acho que agora dá para trocar de heróis Style, Operation, Trials Trial Acho para trocar os heróis ZEROI ZEROI LEROY Lembra do LEROY? Pô Aqui dá para trocar sim Só apertar aqui, dá para trocar Não gostei do Homem de Ferro não Ele sai com o streaming? Que isso? O que que tu fez aí, Jefferson? Ah tá, com o streaming no Mixer A dois ao mesmo tempo? Isso, isso Só vai mungar a conexão Que recebe muito bom Porque tem uma conexão maravilhosa Vai deixar a conexão mais rica Ele já mandou Não vou aceitar Eu aceito O que que eu acho? Vê, tenta aí Estamos na experiência O stream é massa E por que que ele não fala? O que que tá vendo com ele? O que que essa bichona negra ficou mudo aí? Ah, aperta Você sabe o que você precisa, Spidey? Um reboot Isso vai clicar a sua mente O que você não precisa é o bicho, cara? O bicho ou a bicha? Vamos fazer isso O que que você acha? O Jefferson, gente Tá mudo por quê? Eles dizem que você é legítimo, mas eu não acredito em Spidey Tem alguém aí! Tá mudo por quê, Boiola? Fala alguma coisa, viado Não, ele tá sem áudio De alguma forma ele lhe pegou uma merda Tá sem áudio Alguma merda, como sempre ele fez Tá aqui de arraste Ou... Ou essa questão da... A questão aí da... Da qualidade da internet, né? Impressionante, cara Ele consegue estragar tudo Impressionante Ele fica Ele fica inventando merda Aí fica assim, ó Tá sem som Como é que tá sem som? Ele mandou mensagem aqui Tá sem som Como é que tá sem som? Eu recebi o convite Acho que ele tem que marcar de novo lá Que negócio de áudio do grupo, né? Eu recebi o convite da... Co-op do... Co-op não Co-op não Vê se tu consegue marcar aí, cara Vê se tu consegue marcar aí, cara Vê se tu consegue marcar aí no grupo Vê se tu... Vê se tu entra na opção do grupo ali Vê se tu... Clica em alguma opção ali Pra transmitir o áudio, irmão É, eu tenho que enfrentar a mulher mesmo Acorda Tá muro Não, não faça eu me chutar Você é um imbecil, maluco Inacreditável Um imbecil Inacreditável Não tem que continuar, vambora Do jeito que tá Ed Stein Esse negócio aqui parece ser de missão Que coisa pra comprar Não, realmente Eu não me interropeço 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 Esse animal tá aqui, mas ele não consegue falar Esse animal Tá aqui parado O boneco dele Cê é burra Vídeo pra mim 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 Tô não incluído Tu não incluiu, né? Então... Tá... Tô também Tu foi inventar de transmitir também Tô também Não inventei nada Tô tentando... Tô tentando... Solucionar essa merda aqui Vídeo pra mim Não dá pra reconstrinho no Mixer Hehehe! Deadpool Teba! Eu vou trachar onde tem que ir agora Tamo aqui nessa situação É tá explica aqui To lado Speak to Maria Hill In Avengers Tower Cadê a Klee? Cadê a Klee? Pronto, acho que é a missão Hellart. Report to Maria Hill. Trave to Hell's Kitchen so far. Como é que faz isso? Hell Kitchen. Vamos para o sul de Hell's Kitchen. Se encontrar com o demolidor e aqueles filhas das mães de lá. O problema é como faz travel para lá? Lá lá em cima, vê no portal. Qual portal? Lá em cima, lá em cima. O que? Aqui está dizendo Waypoint. O Way... Acabem já está. Vai entrar, vai entrar. Vitória. Capítulo 1. Caraca, o que eu faço agora? O que é o que eu faço agora? Ah, já foi. Vamos para Hell's Kitchen agora. Vamos para Hell's Kitchen agora. Vamos para esta cidade respirar livre, livre de corrupção, livre de crime. Mas as ruas desta cidade, Vamos para o que vai entrar no chefe do chão? Contra o mauve, Crianos de cortes de criminosos e corruptos. Para todo um de nós. Parece terá dez deles. E tudo isso voltado nos dedos de pulos de filhos e Fisk. O reino do crime. É hora. É hora de voltar à cidade, mas onde eu volto. O que é que acontece? Isso foi muito escuro, Shocker. Então, acima de seu próprio próprio, Rhyno, e descanso a caixa como você disse que você podia. Bem? Sssh, eu estou focando aqui. 1, 2... Os horas de negócio são 9h ao 4, garoto. Estou focando aqui. E o seu? A minha mãe não quer dinheiro. Não! Não! Eu vou me! Não sei, não! Parado! 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 Entrei na missão do Hush Kit aqui. O shield vai estar por para o pegar. Também. Espero que eles não me julguem. Vamos passar a história para ver isso que começa, cadê? Cadê você? Ah, tá aqui. Agora vamos. Está dentro de fora da mesma coisa. Welis. Agente Coulson, tem que falar com agente Coulson, pera aí. Deu Rooftop agora. Bora. Será que é o Groot? Que graça. Quando eu encontro, esses soccers vão te desejar. Eles vão te dar. Aqui embaixo. Uma porta. Tem um monte de gente que estão jogando com a gente. O pessoal online mesmo. Ah, merda. Que bagulho. Uma zona. Porrada de gente online ao mesmo tempo. Uma porta. Que bagulho. Não vai. Que bagulho. Vem pra lá Tem outro hook aí, te seguindo aí também Cara, eu nem consigo entender isso Vem pra lá Que coisa placa O que é o justiceiro, hein? O que é o justiceiro? Que dupla, hein? Pra mais nada ver do mundo Thanks, Wonderman Olha aí Olha aí Porra, senão eu suspendendo dano Tô invadindo a cracolandia aqui Olha ela. Já vou só mudar de lugar. É a colândia de Hell's Kitchen. Está com Skid. Está no prédio aqui. Está no prédio aqui. Para a igreja? Ei. Ei, Dark,閉ma sua cara ou eu vou fazer isso para você. Estou vendo. Estou vendo. Da mini de cadáver. Do de cadáver. Exit de catedral. De lado. Tem que se ligar naquela missãozinha que aparece ali o tempo todo. Não, não, não. Estão me seguindo. Estão bem com você. Estão no prédio para alguém. Estouまで aparecendo. Estão no prédio atras. Olha aqui. Já vai aparecendo. A ilha está em frente. Ele está em frente agora. Tem fome de aviso. Porque um vindo com a gente tá ajudando, né? Bota o Justiceiro, ninguém escolhe o Justiceiro Ninguém escolhe o Justiceiro O Justiceiro é bonzão Mata geral de longe Reporte o Shield agente Reynolds Agente Reynolds Agente Reynolds Agente Reynolds Agente Reynolds Entra ali Agente Reynolds Agente Reynolds Boa dispensa Cadê a gente joga? Ó, vai vir o Electro aí que falou É ali Um baita idiota Caramba Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Um bíder, dobbê O que é isso? Eu acho que é melhor do que eu vou fazer, se eu não me verso mais nesse momento, se eu não me verso mais ou não, se eu não me verso mais ou não? Assim, se eu não me FDA, se eu não me soar demais, ir você anda me atrás, não me soar mais. Ih! Vou dar resonance. Agora Não cao, né? Coleco! Ah, já! Isso não é over! Era só um mortal, né? Era aí Era aí Era só um mortal, né? Vai que pra aqui também Isso aí É isso aí Ninguém sabe o que é. A notinha e o troco. Tu lembra, né? Deixa eu ver o que é. Caixa em registradora e... Show, cara. Caixa em registradora. Tem aqui uma caixa em registradora. Tem cartão de crédito. Tem cartão de crédito. Caraca. Tem cartão de crédito. Ele vai chamar. Posso anotar o seu pedido? Cumprir esse. Passar pra cima. Passar pra cima. Passar pra cima. Sério? O microfone nem sai? É isso. É isso. Tem um negocinho que dá, tipo... Scanner. Scanner do colega de barro. Mole. Antigamente era não. Era com aquela alabanquinha. Caixa em registradora. Também saí. Descender. Será que existe o frio? Tá cheando, hein? Frio, frio é bom. Forte o chute a gente, Reynolds. Acabou. Reinaldo, jogador. Acabou. Frio é bom. A gente... Ele morreu já. GG? Ele morreu. Pitoco. Juarejo de tirano. Chiquinho. Chiquinho. Quem é Pitoco, Chiquinho? Pitoco. Caraca, Pitoco. Que ledão, que da vida. Pitoco. Tem que morrer. 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 Tem que morrer de feiura, coitado. Abre a sua. Se olhou no espelho uma vez. De manhã. Se assustou. Não pode morrer. Não pode subir. Não pode morrer. Muito feio. Esqueceu que ele era feio. Acordou de manhã. Foi escovar o dente. Se olhou no espelho. Viu? Viu? Caraca. Vão. 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 Vivo. 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 Vivo, твоia. Vivo Holanda. Vivo Holanda. Tem que ir pra tu quer jbras, tem que ir pra tu quer j vertes. Estão puçando. A piada vai vir, mano. A piada vai vir, mano. O que é que vai fazer? São os energéticos. O baro de Knuckles. Obrigado. A gente vai queimar o... A piada que você fez, ele tá lá. Tem um biote. Ahahahah. Estão montando um biote aqui. Precisamos de ajuda para uma doge. Tem biote. Probiote. Aqui, ó. Pai, não! Ficou! Onca no McMurray! Eu estou atrapalhando para ele! Vai, não! Vamos! Vai! É tudo bem! Red shield cientista Nathalie Nielgen Nathalie Portman Já fui para o outro andar filling Eu acho que Bru anne Estou tremendo Estou pegando Estou em um altura O que é isso? O que é isso? Tem algo errado com ela A wall-crawling freak I can't do it I can't do it What are you talking about? I don't know what to do I don't know what to do I think we're coming out Or else kitchens We're coming into the We're pushing an Kennhal Você é sorte que eu não vou derrubar novamente! Aqui eu vou derrubar! Encontro de 3 limpos! Resident Evil 7 Tá levando o número 50 Não, já passou o jogo! O jogo é maneiro pra caramba! o cara o 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 let it go let it go let it go cara, quem não let it go o volta vamos trocar de boneco vamos trocar de heróis como é que troca? select o 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 e